O time do Brasileirão, no meio da semana o time tropeçou aqui no Morumbi contra o Colombo da Argentina e por isso Diego Aguirre mantém liseiro no time, o Juscelino que volta de lesão vai ficar no banco de reservas. Vamos ver então agora os destaques do Vasco da Gama com Eric Faria. Tudo bem Eric? Oi Bisola, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. O Vasco teve a semana livre pra trabalhar o técnico Jorginho, muito preocupado principalmente com o sistema defensivo que esse ano já sofreu 66 gols. O Vasco branco à esquerda do seu televisor, o Vasco todo de preto ao Toninho Zabraldo da Silva Machado. Pra fazer o domínio o Everton, tentou o passe na ponta direita, Militão se apresenta. Chegou Militão, tentou o cruzamento. GOOOOOOOL do São Paulo! Sabe de quem? Na dividida, Rojas! Ele dá um totózinho pro Militão que bate cruzado. Pra fazer a cobrança, você vê que o Henriquez vai lá pra área, cruzamento, desvina a primeira trave. Toca nela, se não! É escanteio pro Vasco! Posiciona com o Luiz Gustavo, Galhardo na primeira trave, Rios pelo meio, Luiz Gustavo subiu, tocou de cabeça, a bola foi à esquerda do gol do Cidão. Futebol na Globo, aqui é emoção. Ele faz a bola chegar ao Nenê, Nenê tentou levantar pro Diego Souza, dominou o Diego Souza, ajeitou, bateu o Martins Silva! Na verdade, ele não acertou em cheio na bola. O Ricardo Graça tá marcando, tá atrapalhando. Veja que o Diego, ele usa muito bem o corpo, ele errou o chute. O canal clareou pro pé direito, que não é o gol. Serviu ao Militão. Militão tem o Rogas passando, levantou, olha o Everton! Futebol na Globo, aqui é emoção. Bruno aberto lá pela esquerda, vem bola do Nenê, na segunda trave, Militão! Tocou nela e a bola desviada pelo Ramon, é escanteio. Luiz Gustavo devolve pro Galhardo. Galhardo pra Andrei, chega Nenê, Andrei bate bem! Então chamou o Lisieiro, clareou pra Caimatinha, levantou pro Nenê, saiu o Martins Silva! O toque ficou meio enviesado assim, o Rogas tava até mais próximo. Olha lá, a bola toma um efeito diferente. E o Martins Silva tá lá pela do Braulio e da Silva Machado. Autoriza o Braulio da Silva Machado. Pelo alto, Andrés Rios também vai. Levantamento, olha a chance, subiu, arboleda e botou pela linha de fundo, mas já estava marcado o impedimento do In-Lings. Anderinha que gosta do contra-atago, por isso incomoda muito. Pikachu em profundidade, bolão! Pikachu bateu! Gol! Do Vasco! Sabe de quem? Iago Pikachu é o nome da emoção! O Vasco empata o jogo no Morumbi! Sua imensa torcida em São Paulo e em todo o Brasil cobra a bola! Militão tá na grande área, Diego Souza na segunda trave, Diego cabeceou pra fora do gol! Tô pedindo, escantei, mas a cabeçada foi do Diego Souza. Você vai ver de novo, olha. Ele subiu em cabeça e vence ao Paulo de novo. Bola com o Reinaldo. Levantamento pro Arboleda. A bola subiu e saiu. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vasco vai se mandando. Tiago Galhardo servindo. Leandro André. André dominou. Bateu pro gol! A bola saiu à esquerda do gol. A primeira chance de finalizar que teve o André. Ele prefiriu tocar no Pikachu. Luiz Gustavo ficou sentindo o Pikachu. Clareou, bateu pro gol! Se não! Espalma, joga pro lado. A bola cai no Militão. Bola com o Everton. Tá caído o Luiz Gustavo. Everton levantou, Diego Souza tá adiantado, tá impedido. Mas o pessoal do Vasco tá inconformado que o São Paulo não jogou a bola pra fora. Bola aqui na esquerda. Bola em profundidade. Vem o Vasco da gama. Mas Giovani limpou, bateu bonito! A bola passou à esquerda do Sindão. Com espaços, o Vasco é outro time no segundo tempo. Vem o Tiago Galhardo. Trouxe pro pé direito, bateu pro gol! Pegou um foguete, a bola subiu e saiu. Everton, ele foi pra área. Luiz Gustavo com ele. Everton dominou, girou, levantou. Trelles! Gol! Do São Paulo! Sabe de quem? Santiago Trelles é o nome da emoção! Pra estremecer o Morumbi, a pita! Braulio da Silva Machado! Desde a sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2015. Vim 123 rodadas depois. O São Paulo é...